Eu amei, amei por mim de morte Porém você me passa para trás Serei feliz em te esquecer E em vez de um novo amor nascer E cantarei quando você chorar A me pedir para voltar E então direi, não voltarei Porque deixei de te amar Eu amei, amei por mim de morte Porém você me passa para trás Serei feliz em te esquecer E em vez de um novo amor nascer E cantarei quando você chorar A me pedir para voltar Então direi, não voltarei Porque deixei de te amar Porque deixei de te amar Porque deixei de te amar Ah, 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 ah Conheci você E logo me apaixonei Toda minha vida Eu lhe dediquei Você só me fez sofrer Quando de amor falei Mas toda minha vida Mas toda minha vida Eu só viverei Para lhe querer De que vale ter O mundo sem você Só em minha vida Eu não sei mais viver Sem ter os beijos teus A vida já não tem razão de ser Sei que essa tristeza Não vai me deixar estando sem você Mas um dia virá Eu sei E para sempre o teu amor serei E nunca mais tu partirá Porque o infinito eu irei buscar A vida já não tem razão de ser Mas um dia virá Eu sei E para sempre o teu amor serei E nunca mais tu partirá Porque o infinito eu irei buscar Porque o infinito eu irei buscar Porque o infinito eu irei buscar